Hoje eu vou trazer pra vocês uma câmera da Intelbras. Essa aqui é a IME 500 e não se enganem pelo tamanho dela, tá? Porque ela tem características bem legais. Primeiramente, ela é resistente à chuva, então você pode fazer a instalação tranquilamente em áreas externas e também tem visão noturna colorida, tá? Porque ela tem uma abertura muito boa aí na sua lente. E aqui ela também tem um VIF, onde você vai poder utilizar em NVRs, em DVRs e no meu caso eu fiz o teste também no Home Assistant. Além disso, ela é compatível com a Alexa, com o Google Assistente e também funciona na plataforma Amiibo da Intelbras. Vamos lá que eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Fala, galera! Antes então da gente falar sobre essa câmera da Intelbras, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia ofertas de produtos diariamente. Dá uma olhada porque os links estão aí na descrição do vídeo e o link pra compra da câmera da Intelbras também está aí na descrição. E se a primeira vez está por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like e isso fortalece bastante a gente. Então vamos aqui falar sobre a IME 500 da Intelbras, que é uma câmera bem interessante aí. Primeiramente, o que me chamou atenção é o tamanho, né? Ela é bem pequenininha e ela tem umas características aí muito boas em relação a várias outras câmeras, tá? Mas vamos fazer então aqui primeiramente o unboxing dela pra gente ver esse produto. Então aqui é o seguinte, ela acompanha um cabo micro USB e já dá pra perceber aqui que o cabo ele é bem grande, tá? Esse cabo tem facilmente aí uns dois metros de comprimento, o que é muito bom, tá? Isso vai ajudar bastante na instalação da câmera. Além disso, ela tem então a fonte de energia e, né, parafusos pra fixação. Vamos pegar a câmera aqui pra gente ver ela. Então aqui é o seguinte, o visual dela é bem bonitinho, né? Ela tem resolução Full HD, né, de 1080p, suporta cartões de memória de até 256GB, e isso é o suficiente pra fazer gravações quase que os 30 dias aí do mês, mas lembrando que a Intelbras tem um plano em cloud, tá? Pra você fazer a contratação e também fazer essas gravações em nuvem. A entrada pro cartão micro SD fica aqui na parte inferior, vocês podem ver que tem uma borrachinha, porque como ela é resistente à água, né, que ela pode ser instalada em área externa, por ela ter certificação IP65, então ela tem aí essas borrachinhas, né, que vão proteger aí contra a água. Então desse lado tem o cartão micro SD e aqui o botão de reset. Aqui na parte inferior você tem o pezinho, né, e aí ela tem até um QR Code pra fazer a instalação, vocês vão ver lá no aplicativo, e esse pé é giratório aqui, que vocês podem fazer a instalação na posição que você quiser. Além disso, na caixa ela tem uma base imantada, né, pra você fazer a instalação, ou então ela também tem aqui, ó, uma entrada que você pode fixar num parafuso. A instalação dela é muito simples, tá, porque basta você ligar a energia, ela vai funcionar no seu Wi-Fi e pronto, bem fácil de conectar. Vocês vão ver quando eu chegar lá no aplicativo. Aqui na parte traseira ela tem um alto-falante, por quê? Ela tem áudio bidirecional, né, que ela tem microfone e alto-falante pra você conversar e ouvir a pessoa que está ali na frente da câmera. Além disso, essa câmera agora vem com um recurso pra redução de ruídos, então isso aí faz com que melhore a qualidade do áudio. Aqui na parte superior ela tem um LED infravermelho pra você ter aquela tradicional visão noturna preto e branco, que chega até 20 metros e também tem um LED, né, pra iluminação noturna que chega aí aproximadamente 15 metros. Então aqui ela tem uma lente de 1 barra 3 e de 2.8 milímetros. Ela te dá uma abertura na diagonal de até 114 graus, sendo que na horizontal são 97 graus e na vertical 52 graus. Eu confesso que tá aqui esses 97 graus, poderia ser um pouco maior, mas é porque a lente é de 2.8 milímetros. Eu mesmo tenho várias outras câmeras 2.8, eu sei bem como é esse ângulo de visão. Mas, dependendo do local de instalação, isso não é problema nenhum, tá? O que é interessante é que ela consegue te dar uma visão noturna colorida, né, porque ela tem uma abertura muito boa. Aqui tem alguns outros recursos interessantes, que eu até peguei uma colinha aqui, por quê? Controle automático de ganho, isso ele é ajustável, então é bom pra você também fazer o controle ali do ganho de iluminação e aí, consequentemente, você poder ter uma visão melhor. Além disso, compensação de luz de fundo, sim, no automático, isso também é muito bom, porque facilita bastante aí na visualização das imagens. WDR, balanço de branco automático, detecção de movimento e redução de ruído, que é aquela questão que eu disse, né, pra melhoria aí na qualidade do áudio, pra você ouvir o ambiente. Como eu disse, ela funciona na plataforma da Amiibo, né, da Intelbras. No caso da instalação na Alexa e no Google, vocês têm a base de você instalar ali a skill da Amiibo, que você vai poder visualizar facilmente aí em um Echo Show, em um Fire TV ou num Chromecast, etc. E ela tem um VIFO, onde você pode fazer a integração em um NVR, em um DVR, em sistemas aí diversos, como por exemplo, no meu caso aqui, eu instalei ela no Home Assistant, que eu vou até mostrar mais pra frente no vídeo. E vale lembrar que, como ela é uma câmera que vai funcionar ali na plataforma Amiibo, então ela também pode ser integrada em automações aí com vários produtos da Intelbras, né, inclusive eu tenho um vídeo aí só sobre produtos da linha Amiibo, porque tem produtos bem legais que dá pra gente fazer automações aí direto com essa câmera. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a instalação dela aqui agora, e a gente já vai configurar direto no aplicativo da Amiibo. Então pra fazer a instalação, vamos colocar diretamente aqui, porque ela tem um cabo micro USB, já liguei ela aqui, e aí a gente vai aqui no aplicativo Amiibo Smart. Então vamos lá, tô aqui no aplicativo Amiibo Smart, vou adicionar dispositivo, eu vou procurar aqui a câmera IME500, aqui ó, Full Color, permitir. Vou escanear o QR Code que vem aqui na parte inferior da câmera, ok. Vou dar próximo, e aí ela vai conectar a câmera diretamente no meu Wi-Fi. Aqui tá perguntando se o LED da câmera está piscando verde, está ok. Vou dar próximo, vai conectar no Wi-Fi que a câmera cria, tá. Agora vai conectar no meu Wi-Fi, tá fazendo a conexão, o LED tá piscando verde e vermelho. Lembrando que ela é Wi-Fi 2.4 GHz, tá. Prontinho, câmera compartilhada com sucesso, eu vou dar próximo. E aqui ela pede pra você criar uma nova chave de acesso, que é pra você fazer conexão nessa câmera. Então eu vou colocar a minha senha. Aí você tem então o plano de armazenamento em nuvem, que eu comentei no início do vídeo, né, o Mimbo Cloud. Eu vou colocar comprar aqui pra gente visualizar os valores. Os planos são o seguinte, 7 dias, 17,90. Você tem também o plano premium, que é de 30 dias, 34,90. Tá aqui a câmera instalada. Então é o seguinte, primeiramente ela tá aqui com resolução de 480p, eu vou mudar pra resolução máxima, até pra gente ver o delay que ela tem, ó. Praticamente nenhum, tá. Muito bom isso aí. Então vamos primeiro aqui nas opções na tela principal. Você tem a opção pra pausar a câmera, tem a opção pra visualizar mais de uma câmera, a resolução, ligar o som pra você ouvir ali, colocar em tela cheia. A resolução dela eu tô gostando bastante, tá. É uma qualidade muito boa mesmo, assim. Pro custo dessa câmera a qualidade tá sendo muito boa. Aqui embaixo bater foto, microfone, né, pra você poder conversar com a pessoa que está ali, ó. A qualidade do alto-falante também, bem legal, bem nítido. Gravação, aqui você colocar ela em um modo de privacidade, então eu vou dar ok, ó. Ela vai desligar a câmera. Isso é bom se você colocar aí num local ambiente interno, por exemplo. Aqui embaixo tem a opção de cerca geográfica. Ela é uma demarcação do perímetro virtual aqui no mundo real na sua casa, né. Então ele vai marcar o perímetro ali da sua área. E a partir dessa seleção configurada, é possível aqui, ó. Desativar as notificações de câmeras enquanto você estiver dentro da área selecionada. Por exemplo, se você está dentro de casa, você não recebe notificações da câmera. Eu acho que é uma função interessante, mas que deve ser usada com cuidado, porque a gente sabe que o sinal do GPS, sei lá, varia. Então às vezes pode pegar um pouco maior esse raio ou menor. Então tudo depende da precisão ali na hora do local. Aqui então em opções. Você tem a parte de compartilhamento, onde você pode inserir vários usuários pra compartilhar a câmera com eles, tá. Então isso é uma pergunta que sempre me faz. Patrick, posso compartilhar essa câmera com todo mundo na minha casa? Pode sim, tranquilamente. Rotacionar imagem, né. Caso você queira instalar de cabeça pra baixo. Configurações do alarme. Então vamos lá. Tem detecção de movimento. Notificação inteligente. A notificação inteligente vai te notificar o seguinte. Apenas se ela detectar um humano, ou por exemplo, um animal. Ou então se tiver um movimento muito grande ali na câmera, ela vai te notificar. Isso é legal porque diminui muito você receber alertas, vamos dizer, ah, passou um passarinho ali, a câmera já notifica de uma vez que teve movimento. Não. Somente se tiver uma coisa muito brusca, vamos dizer assim, passou um vulto, aí ela vai te notificar que é legal. Ou então realmente uma pessoa, ou realmente um animal, né. Isso aí tem que ser um animal um pouco maior. Porque às vezes um passarinho pequeno pode ser que ela nem reconheça isso aí. Agenda de detecção. Então você configura os horários pra detecção. Sensibilidade da câmera. E a área de detecção que é o quê? Você pode selecionar apenas a área que você quer que ela faça detecção de movimento. Por que isso? Vamos dizer que você instalou ela na área externa. E aí passa muito carro na rua. Então você desmarca aquela parte dos carros e não coloca como movimento ali. E aí coloca apenas onde você quer que ela faça a detecção. Porque senão, toda hora que passar um carro na sua rua, uma pessoa, ela vai te avisar, né. E aí você tem aqui sons de alarme, que é o seguinte. Se você habilitar uma sirene ou um bip, ela vai ficar fazendo aquele som sempre que ela detectar alguma coisa. Então como a gente configurou aqui, ó. Detecção, notificação inteligente e detecção de movimento. Se eu habilitar aqui agora, ela vai começar a disparar. Então, vou colocar aqui. Tá aí. Ela tá disparada porque tá detectando o meu movimento aqui nesse local. Tá certo? Então daqui a pouquinho ela para. Mas eu já vou desabilitar. Voltando aqui nas opções. Tem notificações, notificação de alarme e dispositivo offline. Mimbo Plus seria a questão da configuração do plano, né. Que a gente não tem aqui no caso. E o Mimbo Cloud. Armazenamento do SD. Eu também estou sem cartão. E alterar o Wi-Fi. Holofote é o LED que tem. Então eu posso ativar esse holofote. E aqui ele tem a opção, ó. De contínuo, que ele tá sempre ligado. Ou então eu posso. E aí você tem a opção de intermitente que ele fica piscando desse jeito. Que é interessante às vezes quando você coloca um alarme. Então tem, além do aviso sonoro, né. O aviso aí também com a luz. Então nesse caso eu vou deixar contínuo. Visão noturna. E aí ela tem visão noturna inteligente. Isso funciona como? Ela vai ficar em preto e branco. E aí se acontecer de ter algum movimento, alguma detecção. Ela vai ligar o holofote e vai colocar em colorido. Pra visualizar essa imagem melhor. Você tem a visão sempre em modo colorido. Mas aí ela vai sempre estar com o holofote ligado, né. O LED ali ligado. Visão noturna preto e branco. Infravermelho desligado, né. Eu deixaria sempre nessa visão noturna inteligente. E aqui embaixo, por último, tem o avançado. Que seria o modo inativo que você pode habilitar pra desativar a câmera. Então, por exemplo, você tá em casa aí de seis às seis da manhã. Você vai lá e desabilita essa câmera. Microfone. Então você tem aqui, ó. O filtro de ruído pra habilitar. Que é aquilo que eu comentei com vocês. O status do LED. O BIP do dispositivo. Horas. Aqui são as redes, né. Então configuração aqui de informações de rede. IP, gate e máscara. IP dinâmico. RTMP. Isso é muito bom. Por quê? Significa que você pode integrar essa câmera em outros sistemas de automação. Por exemplo, eu vou habilitar onde você tem o streaming econômico ou alta qualidade. E você pode customizar se você quiser aqui. Nesse caso, eu vou deixar do jeito que tá. Mas você pode, por exemplo, colocar uma porta diferente ou uma URL diferente. Então deixa padrão. E aí você pode integrar em sistemas de automação. Como, por exemplo, o próprio Home Assistant aí. Configurações avançadas. Tem a porta TCP e tem a porta RTSP. E aqui, como ela é uma câmera que tem um VIF integrado. A gente pode, então, por exemplo, instalar no Home Assistant. Eu vou adicionar a integração. Vou procurar aqui, ó. Um VIF. Vou mandar pesquisar automaticamente. Encontrou aqui, ó. Intelbras, no IP99. Vou enviar. E aí vai pedir o usuário e senha. E o usuário admin. E a senha é a chave de acesso que você configurou na instalação da câmera. Tá instalada. Vou procurar aqui agora o One VIF. E a câmera da Intelbras está aqui, ó. Funcionando perfeitinho. E isso é bem legal, né? Então dá pra gente utilizar essa câmera facilmente em vários outros sistemas aí. Principalmente aqui no Home Assistant. Tem um delay, né? A gente sabe que câmeras no Home Assistant, no geral, costumam ter esse delay. Mas tá aí, ó. Funcionando. Tá certo? E aí você tem, então, aqui, ó. O sensor de detecção de alarmes. Pra rebootar. Configurar data e tempo. Autofoco. Essas coisas básicas. Infelizmente, a gente sabe que câmeras on VIF, né? No Home Assistant, são bem limitadas. Tá certo? Então, seria isso aí. Então, pessoal. O que eu achei da IME 500? Primeiramente, a qualidade de imagem. Eu gostei, né? Até por ser uma camerazinha, assim, vamos dizer, com custo mais baixo. Tem uma qualidade de imagem muito boa. Claro que resolução de 1080p já poderia vir com resolução melhor, né? Que tem muitas câmeras aí com mais resolução. Mas o 1080p vai te atender. O legal de ter imagem colorida à noite, tá? Claro que vai depender muito do ambiente seu aí. Mas lembrando que tem a infravermelho, né? A preto e branco. Outro ponto que me fez gostar bastante desse produto é ela ter o on VIF, né? Pra gente poder integrar em outras plataformas. Então, eu acho, sim, que é um produto interessante. Principalmente por ser resistente à água, né? Ser um produto pequenininho aí que você consegue instalar facilmente em qualquer local. Faltou, às vezes, uma entrada pra um cabo de rede aí pra ter uma conexão, vamos dizer, mais estável, né? Porque a gente sabe que o Wi-Fi vai depender do sinal aí de onde você instalar. Mas lembrando, né? Que o Wi-Fi te dá a facilidade de chegar. Plugou em uma tomada e a câmera já pode ser configurada e facilmente utilizar ali naquele local. Tá certo? Então é isso. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que tá por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.